Olá, alunos! Na nossa última aula, a gente conversou sobre as independências no Haiti e na América Espanhola. Só que nesses conteúdos, apareceram muitos nomes. Louverture, Janjaques de Salines, Simon Molivar, San Martín, Soldados, o Tupac Amaru no Peru. E aí, não teve participação feminina nessas lutas? Teve, sim. E por muito tempo, a história negou a participação delas por ter só um olhar masculino sobre os processos históricos. Nos anos 60, as lutas feministas estimularam pesquisas sobre o papel das mulheres em diferentes aspectos da nossa história. E é sobre a participação das mulheres nas lutas pela independência que nós vamos conversar hoje. Eu vou começar essa aula apresentando a história de uma mulher que foi retirada deste livro, Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes. Espero que vocês gostem dela. Vamos lá! Policarpa Salavarrieta Era uma vez, em Bogotá, na Colômbia, uma costureira que também era espia. Seu verdadeiro nome era secreto, mas a maioria das pessoas a conhecia como Policarpa Salavarrieta. Quando criança, a madrinha de Policarpa a ensinou a costurar. Ela não fazia ideia de que um dia seus talentos a ajudariam a fazer estourar uma revolução em seu país. Nessa época, a Colômbia era governada pela distante Espanha. Muitas pessoas, conhecidas como monarquistas, sentiam orgulho de ter um rei espanhol. Outras, como Policarpa, eram revolucionárias e desejavam ver a Colômbia livre. Os monarquistas estavam sempre de olho nos revolucionários. Por isso, Policarpa tinha que ficar mudando de nome para evitar que a capturasse. Ela trabalhava como costureira na casa de monarquistas. Enquanto ajustava as roupas das madames, ela coletava informações sobre os planos deles e depois passava aos seus amigos revolucionários. Certo dia, um mensageiro que levava uma informação obtida por Policarpa foi pego e a identidade secreta dela foi revelada. Ela foi presa e lhe disseram que sua vida seria poupada se ela denunciasse alguns de seus amigos. Ela olhou fundo nos olhos de seus captores e disse Policarpa continua a inspirar mulheres e homens da Colômbia e do mundo todo com sua luta destemida por liberdade e justiça.